Padre Maia, e a beleza da verdade? Ora minha amiga, a verdade é um patrimônio extraordinário, é um instrumento do bem da paz. A verdade é um fato, é uma realidade objetiva, não depende de um ou de outro para ser ou não verdade. Ela é verdade por ela mesma, ela se nos impõe e ela é de uma beleza extraordinária. Agora, acontece no entanto que muita gente tem dificuldade de entender o que é a verdade. É aquilo que combina a minha racionalidade com a minha pronúncia, com a minha fala, ou com as minhas atitudes, gestos e comportamentos. É assim a verdade. A verdade nunca faz mal, a verdade nunca alunia, a verdade não difama, a verdade não é crime, ninguém pode ser punido porque falou a verdade. Claro que existem verdades pesadas, fortes, exigentes, questionadoras, mas nada disso é ofensivo, nem a honra, nem a moral de nada e de ninguém. Eu mesmo tenho feito muitas afirmações duras, fortes, todas verdadeiras. Não existe nenhuma intenção de ofender, de magoar, de chatear, nenhuma crítica maldosa, não. É a intenção de lidar com o bem absoluto, que é a verdade. O evangelho de João até nos fala do capítulo décimo, versículo décimo, que a verdade nos libertará, porque ela é uma grande realidade de Deus. Então a mentira é a mãe da maldade, a mãe do mal. Portanto a maldade é um patrimônio fundamental. Precisamos amar a verdade, respeitar a verdade, e a verdade no falar, no pensar, no agir, no corresponder, a verdade no geral, no todo e no comum da vida. Então isso é importante. Por exemplo, a pessoa faz uma crítica a uma situação qualquer, uma obra, uma construção, um acontecimento, um fato, não tem maldade, não tem malícia, não tem nenhum preconceito, de modo algum. É a verdade. Claro que às vezes não é agradável. Claro. Quando o médico fala para o doente, você está com esse problema e tem que fazer tal tratamento. Só dizendo a verdade, não é só ofendendo. Quando o padre, por exemplo, acusa no bom e santo sentido fúrbios, que o ancorador está errado, vai ter que ser reformado. Não estão ofendendo nada de ninguém. É a verdade. Isso não toca na moral de ninguém. Então percebe? A verdade é um patrimônio indegociável, irretratável e ela se nos impõe. Então nós temos de ter consciência, serenidade, maturidade para lidar com a verdade. Nunca com a mentira. Não. Então, veja bem, Fabiano, a verdade não ofende, não humilha. A verdade não é calúmia, não é difamação, não é malicência. Não, porque pode acontecer com a pessoa fazer um comentário falso. Aí não. Mas se é verdadeiro, se é correto, tudo bem. Coloca a questão do exemplo que dei dos ancoradores. Estão errados. Fúrios permitiu que eles fossem construídos erradamente. Porque desde o início a obra estava fora do lugar. Todos nós sabemos. Agora serão reformados antes da inauguração. Porque a balsa não chega. E se chegar, o carro não entra. Quer dizer, aquele vídeo que eu fiz cobrando fúrios era verdade. Agora está provado que é verdade. O tempo me deu razão. É verdade. Isso ofende? Não. Isso humilha? Não. E verdade não pode ser nenhuma punição. Porque ela é a realidade objetiva, transparente. E ela gera justiça, compreensão e requer. De mim e de todas as pessoas. A necessária consciência da humildade. De aceitar. Se alguém me falar, por exemplo. O senhor fala muito devagar. Ou o senhor fala muito depressa. Ou fala muito alto. Ou fala muito baixo. Isso é verdade. Eu tenho que ter a humildade suficiente. de acatar e fazer o quanto possível, com o auxílio da graça de Deus, a superação, o crescimento. Ou até mesmo, quem sabe, se necessário for, o exercício dinâmico da conversão. Então, a verdade é uma coisa impressionante. Nós somos devotos da verdade. Quando nós falamos algumas coisas. Quando nós afirmamos algumas coisas. Ou até mesmo, quando nós denunciamos algumas coisas. O que faz com muita frequência. É com a mais santa intenção. E tudo verdade. O que eu falo é o próprio. Portanto, não tem nada de negativo. Nada de punição. Nada de repreensão. Nada disso, daquilo e etc. Não. É o correto. É o verdadeiro. O evangelho nos ensina. O sim é sim. O não é não. Então, nós temos de aprender. Infelizmente, a nossa cultura, tantas vezes, ela é muito da conveniência, da circunstância, do interesse. Não pode ser. Nós temos de ter objetividade. Sim, sim, não, não. De maneira serena, saudável, com vigor, com ternura, com ternura, com vigor. Porque assim a vida flui. Portanto, minha amiga, a verdade é um patrimônio intocável. No bom e santo sentido, repito. Ela nunca gera mal. Ela nunca é maliciosa, maldosa, ofensiva. Ela não calumnia, ela não difama. Ela apenas alerta, convida ou até reclama para que haja uma mudança de rumo. No bom sentido, para que cresça, supere e vença aquilo que é o desafio oportuno, historicamente. Depois falaremos mais a verdade. Por hoje, obrigado. Obrigado.